Fala, violeiro! Marlon Christian, professor de viola. Essa semana eu vou passar pra vocês mais uma aula do nosso mini curso, dando continuidade, né? A sequência de aulas que a gente tá fazendo. Na última aula, se você não acompanhou, tem a playlist aí do lado. Eu passei pra vocês os acordes, expliquei sobre as notas musicais, sobre a cifra. Se você não acompanhou, dá uma voltada aí no canal, olha essa aula anterior a essa, a do mini curso, a aula número 2, essa aula número 3, pra você não se perder aqui nessa aula, beleza? Se você já toca, você não vai ter dificuldade nessa questão. Hoje eu vou passar pra vocês o ritmo de toada, vou ensinar pra vocês a música coro de boi, como que toca ela, e também aprender a fazer o solo dela. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar, é muito importante pro YouTube continuar mostrando o vídeo pra outras pessoas que também querem aprender a tocar viola. Lembrando que eu tenho um e-book, ele é digital, tá passando as imagens dele aí, e tem ele físico também, que eu imprimo e envio pra você. São 70 músicas cifradas com os arranjos, tem a parte de escala diatônica, escala duetada, tem também falando sobre as notas musicais, localização das notas no braço do instrumento. É um material bem completo, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que tá aparecendo aí no vídeo, que eu envio pra você, se você quiser, a gente combina. E o digital também tem pela Hotmart, é só você vai entrar aí de baixo na descrição do vídeo, você vai ver o link pro e-book digital, beleza? Além disso também, eu tenho um curso, um curso completo de viola. Se você tá cansado aí de patinar e não conseguir realmente evoluir, esse mini curso aqui seria uma introdução do que tem nesse curso. Esse curso lá é um curso muito completo, são aproximadamente 120 aulas. Lá tem desde a parte básica, básica mesmo, o beabá da viola, a parte mais avançada. E com uma vantagem, você tem um acompanhamento comigo pelo WhatsApp, qualquer pergunta que você tiver, você pode me enviar vídeo, eu vou estar à disposição, eu vou te dar um suporte 100% mesmo. Pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, como também você pode já comprar aí pelo link que tá debaixo do vídeo aqui na descrição, tá escrito curso, aí tem um link embaixo. E também eu vou deixar no primeiro comentário fixado do vídeo, beleza? Então vamos pra aula. Primeiro, a gente vai aprender a fazer o ritmo da toada, que é um ritmo bem básico, vou ensinar de uma maneira bem tranquila de fazer aqui, em cima do acorde de Mi maior, que o acorde de Mi maior a gente já viu na aula passada, que as próprias cordas soltas da viola geram o acorde de Mi maior, ok? E o ritmo atuado é um compasso 2x4. Então o que é compasso? Compasso nada mais é do que a divisão métrica da música, independente do gênero, do estilo, do que você gosta, se é gospel, se é pop, se é raiz, se é pagode, independente, romântico, não importa. Toda música é construída em cima de ciclos de pulsação, e no ritmo isso é muito claro, entendeu? Então toda vez que a gente faz um ritmo, uma batida de mão direita, a gente gasta uma certa quantidade específica de pulsos e mantém isso durante a música inteira, não muda, o ritmo é constante, entendeu? Então quando eu falo assim, a música é um compasso 2x4, esse primeiro número que é o número mais importante a princípio, que o 2x4 significa que vai ser de 2 em 2 pulsos. O 4 é um código, que em umas aulas futuras, num curso mais avançado, eu vou explicar pra você. Se for um 3x4, significa que a música vai acontecer de 3 em 3 pulsos. Pulso seria a questão de bater a palma, tipo 1, 2, constante, 1, 2. A subdivisão disso daqui gera os ritmos. Mas sem muita conversa, vamos mais pra prática, como que seria o ritmo de toada? O ritmo de toada é um binário, igual eu falei, ele tem 2 pulsos, porém tem 4 movimentos de mão direita. Eu vou passar a maneira mais tranquila de fazer ele, porque tem duas formas básicas de fazer. Mas eu vou mostrar um jeito que qualquer pessoa consegue fazer se você pensar desse jeito. Ele seria polegar pra baixo com a dedeira, então se eu estou usando dedeira, se eu não uso dedeira seria o polegar. Então, P, pra cima com a própria dedeira, a ponta do dedo indicador médio, né, lá, pra baixo, e pra baixo, dois toques pra baixo no final, ó. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Entendeu? É fazer isso daqui quadradinho, ou seja, todas essas batidas tem que ter a mesma duração, ó. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pode ser feito um pouco mais rápido, mas mantendo tudo mais rápido. 1, 2, 3, 4 Essa questão de tocar o ritmo mais rápido ou mais lento é o andamento, é a velocidade que o pulso vai estar, entendeu? Também é um outro tópico muito importante depois de entender, que o mesmo ritmo pode ser tocado em vários andamentos, se não em todos os andamentos, mas tem andamento mais específico pra certos tipos de ritmos, entendeu? Então, o ritmo é esse. Volta o vídeo, faz devagarzinho comigo, usando só o miro, ok? Então, agora, a gente vai dar uma repassada nos acordes, que eu falei pra vocês treinarem na outra aula, né? Os acordes são o miro, são as cordas soltas. O lá, que é esse desenho aqui, ó, o dedo 1, tá no terceiro par, a gente conta sempre de baixo pra cima, na primeira casa. A casa, lembrando que é esse espacinho aqui, ó. O dedo 2, tá no quinto par, no quinto par, na segunda casa. O dedo 3, tá no segundo par, na segunda casa. Isso é o lá, ó. Ok? Vamos agora pro si com sétima. Então, a gente tá no lá aqui, pra fazer o si com sétima é muito fácil. O dedo 1 é no mesmo lugar, no terceiro par aqui, ó. Na casa 1, terceiro par. Esses outros dois dedos, o 2 e o 3, a gente abaixa eles aqui, ó. O dedo 2 vai pro quarto par, na segunda casa. E o dedo 3 vai pro primeiro par, na segunda casa. Esse é um si com sétima. Então, lá, si com sétima e o mi. Treina a mudança entre eles, igual eu falei pra vocês. E tem o mi com sétima, que é só o dedo 3 aqui, no segundo par, na terceira casa. Esse é o mi com sétima, que a gente usa como preparação na música. Beleza. Sabendo isso, a gente vai tocar o primeiro verso. A música tem quatro versos. Todos os quartos versos tem a mesma estrutura. É igualzinho. A única coisa que muda é a letra. Se você decorar o primeiro verso, você tá tocando todos iguais. Eu vou ensinar o primeiro verso, depois eu vou passar o solo pra vocês. Beleza? Então, começa assim. Começa no mi, duas vezes, ó. Duas vezes o rígido. Se com sétima, quatro vezes. Meu pai, eu vim... Mi, quatro vezes. Se com sétima, o Senhor tem que sair... Mi, uma vez. Mi, com sétima também, só uma. Lá, quatro vezes. Mi, quatro vezes. Que eu acabei de curtir. Se com sétima, seis vezes. Me servir de coberta. Aonde o Senhor tem que ir... Beleza? É só isso. Onde tem esse porcentozinho aí em cima da letra, significa que você vai começar de novo o ritmo. É um símbolo de repetição de compasso. Volta esse trecho várias vezes. Não se preocupa tanto com a questão de cantar. Porque senão você vai ficar travado em cantar e não consegue executar o ritmo. Perde o ritmo. Entendeu? Por enquanto, foca em fazer. Vou tocar de novo. Só falando a quantidade de vezes, sem cantar. Pra você treinar dessa forma. Pra depois treinar com a letra. Entendeu? Mi, duas vezes, ó. Se com sétima, quatro vezes. Mi, quatro vezes. E com sétima, Lá, quatro vezes. Mi, quatro vezes. Se com sétima, seis vezes. E, uma vez e acabou. Na verdade, eu fiz duas vezes. Que era a primeira já da base do solo. Beleza? Isso aí você tem que repetir bastante. Pra depois você ir pra próxima etapa. A próxima etapa vai ser o solo. Eu vou passar ele pra você. Mas treina uma coisa de cada vez. Treina primeiro a base. Deixa a base limpinha. O ritmo primeiro, lógico. Você já tem que ter treinado os acordes. Depois você treina a base. Que é essa sequência. E depois você vai pro solo. Tem gente que já quer começar direto pro solo, sendo que nunca nem pôs a mão na viola. Beleza? Então, o solo ele é muito fácil. Porque ele é feito basicamente todo no terceiro e quarto par. Só tem um momento que ele muda pro quarto e pro quinto par. Ele vai tocar com a dedeira aqui no terceiro e quarto par. O tempo todo e vai fazer os duetos com a mão de cá, né? Então ele vai começar assim, ó. Toca solto o terceiro e o quarto par. Se você não sabe ler tabulatura, eu tenho um vídeo que eu vou colocar depois desse. Assim que eu postar esse vídeo, eu vou colocar na playlist também esse vídeo que eu ensino como que lê tabulatura. Que é essas linhasinhas que vai passar aí pra você tocar o solo. Beleza? É necessário saber ler pra você ter mais facilidade pra você aprender os solos. Sempre vai estar as músicas aqui com os solos. Beleza? Então seria solto, terceiro e quarto par. Casa 1 e casa 2 um toque. Casa 3 e casa 4 um toque. Aí vamos pra casa 5 e 5 aqui, ó. No terceiro e no quarto par. A gente vai dar três toques. Observa que o dedo 2 tá em cima e o dedo 3 tá na corda de baixo. No terceiro par e no segundo par. Tem que ser com esses dedos. Aí toca três vezes, ó. Aí volta pro 3 e 4. O 3 com o dedo 1 e o 4 com o dedo 2. Dá um toque. Os mesmos dedos eu trago pra casa 1 e 2 e dou dois toques. Volto pro 3 e 4 de novo. Agora eu vou pro 5 e 5 de novo. Observe que eu troquei os dedos. O dedo fixo é o dedo 2, ó. Volto pro 3 e 4 e dou três toques. 1, 2, 3. Casa 1 e 2 um toque. Solto. Os dois pares duas vezes. Caso 1 e 2. Caso 3 e 4. Caso 1 e 2, três toques. Solto. 2 e 4. No quarto e no quinto par, dois toques. Solto de novo. Terceiro e quarto par. 1 e 2. 3 e 4. Agora a gente vai repetir esse solto todo de novo, só que a gente troca esse 3 e 4 aqui pelo solto. Eu vou fazer ele lento, só que em vez de fazer o 3 e 4, eu vou fazer o solto. E vem só 3 e 4, toquei solto o terceiro e quarto par. Agora, pra ficar mais fácil ainda pra você, eu vou tocar ele, dividindo ele em três frases. Aí fica facinho. A primeira frase, eu vou tocar ela primeiro e depois eu vou fazer pra você ver, ó. É até aqui a primeira frase. Beleza? Então, como que a gente vai tocar essa primeira frase? Solto. Casa 1 e casa 2. Casa 3 e casa 4. Casa 5 e 5, três vezes. Casa 3 e casa 4. Casa 1 e 2, duas vezes. Casa 3 e 4. Casa 5 e 5, uma vez só. Pronto, acabou essa primeira frase. A segunda frase, a gente vai começar aqui no 3 e 4, ó. Três toques nele. Um e dois. Solto, dois toques. Casa 1 e 2 de novo. Casa 3 e 4. Então, a segunda frase ficou assim, ó. Se eu emendar a primeira frase com a segunda frase, vai ficar assim, ó. Agora, a terceira e última frase. A gente toca um e dois aqui três vezes, ó. Solto. Dois e quatro é a única hora que eu pulo, que eu saio do terceiro e quarto par, pulo pra cima aqui, ó. Casa 2 e casa 4. Com o dedo 1 e 3. Dô dois toques. Volto pro terceiro e quarto par, solto. Casa 1 e casa 2. Casa 3 e casa 4. Então, as terceiras frases ficou assim, ó. No caso, você vai repetir o solo todo de novo. Só que nessa terceira parte, em vez de tocar esse 3 e 4 pra finalizar, eu troco ele pelo solto, assim, ó. Beleza? Eu vou fazer agora todo lento, todinho. Uma vez acabando o 3 e 4, uma vez acabando o 0 e 0. Agora começa de novo. Agora 0 e 0. Ok? Muito fácil de fazer. Se você repetir devagarzinho, você com certeza consegue tocar esse solo e essa música. Se você quiser a cifra, você pode me pedir aí pelo WhatsApp, porque eu passo lá no começo do vídeo, onde eu falo o e-book, eu te mando essa cifra pra você no WhatsApp, tá bom? Em PDF. Espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar, de se inscrever. Ativa o sininho. É muito importante aí pro YouTube estar recomendando pra outras pessoas, ver que o vídeo realmente tem relevância pra você e mostrar pra outras pessoas que também gostam de viola. Beleza? Lembrando que eu tenho o curso completinho mesmo, bem explicado, muito bem explicado, e onde eu dou um suporte 100% pelo WhatsApp pra vocês. E tem também aquele livro que eu mostrei no início, falando sobre a viola, tem 70 músicas cifradas, com os arranjos. É um material bem legal pra quem tá estudando. Ok? Então, até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau.